Olha o menino guardando a pizza. Ó, pessoal, só pra vocês terem uma ideia... Olha o cara... Olha o cara que vai correr um triátilo. Vai correr, vai nadar. Olha o cara que vai correr um triátilo. Olha. Pensa no layout da pessoa. Na frente da pizza, já o bordo. Já tá comendo, né? Já abriu. Não, não. Esse é o cara que vai correr o triátilo. Olha o chat. Confia. Dia do lixo ele põe. Tá na dúvida se é lombrinho ou tem, né? Olha. Ele é assório e assaginado. Mano. Ela tá acompanhada. É uma solitária acompanhada. Peraí, peraí, peraí. Vamos chegar no ratão lá? Vamos chegar no ratão? Saladeira? Vamos zoar. Não, não, não. Vamos zoar. Puta, é mesmo? Eu não vendi a saladeira, caralho. Lá ele... Puta, que pariu vender essa porra? Dá tempo ainda de nós vender um item? Gordo. Chat, vocês ainda estão aí pra nós vender um item ou não? O Nel, Felipe, é pra reservar? Vamos lá. Dá tempo de um último item ou não? Vamos lá. Não posso sortear. Saladeira do Resident Evil. Saladeira do Resident Evil. 500 reais. Saladeira do Resident Evil. 500 reais. O Tupperware eu não vou dar não, que ele é meu. Júlio. Lacrado. GTA V lacrado. Spider-Man lacrado. GTA V do Play 4 lacrado. Resident Evil 4 do Play 5 lacrado. Lançamento. Pode desistir se quiser, Julião. Confirma ou desiste? Seus caras, desiste. Fica lá vendendo. Eu tô comendo aqui. Continua aí quem tá bravo, porque o outro tá comendo. Não, eu tô bravo. Ó, chat, chat. É o seguinte. Eu vou mandar a raid lá pro rato. Eu vou mandar a raid pro rato. Certo? Mano, todo mundo coloca lá. Caralho, ratão, você foi sorteado. Você foi sorteado. Mas não fala o que que é, beleza? Fala que ele foi sorteado. Todo mundo falando que ele foi sorteado. Que nós vai fludar o chat dele. Ele não vai saber o que é. Fala, mano, você tem que ver com o tiozão lá. Beleza? Aí chega lá. Mano, fala que ele foi sorteado só pra ele ficar na pilha. Ele tá jogando Resident 4. Aí ele vai ficar na pilha. O Lugero, se tiver lá no bagulho, não é pra falar pra ele não, viado. Valeu, rapaziada. Vocês são foda!